Olá a todos, dando início aqui à resolução do problema 9 da aula de secagem, um problema relativamente grande aqui, a resolução é grande. Então, eu vou fazer uma abordagem, tentar fazer uma abordagem mais direta do problema para minimizar o tempo. Nesse vídeo especificamente, a gente vai tratar do item A, mas a gente vai fazer todo o embasamento com base em variáveis que a gente não conhece nesse problema, para poder calcular no próximo vídeo as respostas dos itens B, C e D do problema. Então, o problema descreve a seguinte situação. Um secador de bandejas é usado para secar o material granulado, porosidade 0,3, cuja condutividade térmica é 1,73 watts por metro grau Celsius. A densidade do sólido é igual a 1.385 kg por metro cúbico. As bandejas do secador são de ferro galvanizado, condutividade térmica 45 watts por metro e grau Celsius, com metro de largura por 1 metro de comprimento e 3,8 cm de profundidade. Então, aqui são as medidas da bandeja. Então, a gente consegue determinar a área e o volume. Essas bandejas apresentam espessura de 1,65 mm, espessura do ferro galvanizado. Para a secagem, o ar entra a 88 graus Celsius, temperatura de burro seco, com umidade absoluta de 7,9 gramas por quilo, e escoa em paralelo à superfície de secagem, com velocidade de 5,25 metros por segundo, e sai a 76 graus Celsius. O material precisa ser seco de 0,35 kg por quilo até 0,1 kg por quilo, sendo a umidade crítica do material igual a 0,089. Se a umidade crítica do material é 0,089, a gente deduz que essa secagem ocorre durante o período de taxa constante de secagem, já que a umidade final do material é maior que a umidade crítica. O efeito da radiação é desprezível. Calcule, nesse caso, nesse vídeo, a taxa de secagem para o período de taxa constante. Bom, aqui a gente tem os dados do problema, foram todos sistematizados aqui no slide. Considerações para a resolução do problema, que não é efeito da radiação. O processo é adiabático, ou seja, todo o calor trocado vai ocorrer dentro do secador. A umidade 1 é maior que a umidade 2, que é maior que a umidade crítica, ou seja, a secagem ocorre no período de taxa constante. Com isso, a gente pode utilizar essas três equações para estimar taxa de secagem, tempo de secagem e coeficiente de transferência de massa no gás. Nessas equações, a gente tem algumas variáveis que a gente não conhece. E é isso que a gente vai fazer nessa parte inicial do problema. Primeiramente, a determinação das propriedades do ar úmido. Umidade absoluta na saída a gente não conhece, mas a gente sabe que a secagem ocorre no período de taxa constante. E que no período de taxa constante, a gente tem o fenômeno do resfriamento evaporativo. Ou seja, a temperatura de bulbo úmido do ar vai ser constante na entrada e na saída. A gente tem condições de determinar o ponto 1, mas a gente não tem o ponto 2. O ponto de estado 1 é dado pela temperatura e umidade em 88 graus Celsius e 7,9 gramas de água por quilo de ar seco. Com essa temperatura e essa umidade, a gente determina, pode ser feito através da carta psicométrica, a temperatura de bulbo úmido, que vai ser a mesma do ar de saída. Então, a temperatura de bulbo úmido, 32 graus Celsius. Agora, a gente consegue determinar a localização do ponto 2, porque a gente tem temperatura de bulbo seco, que é dado no problema, e a gente acabou de definir a temperatura de bulbo úmido. Com isso, a gente consegue determinar qual é a localização e, consequentemente, fazer a leitura da umidade absoluta desse ar de saída. a 12 gramas de água por quilo de ar seco. A umidade absoluta média, então, pode ser determinada, já que a gente acabou de obter a segunda umidade absoluta. Obtemos uma umidade média de 9,95 gramas de água por quilo de ar seco. Temos também condições de determinar agora a temperatura média de bulbo seco do ar de secagem. A temperatura é dada inicial, de entrada e de saída. Determinamos apenas aqui a temperatura média. Umidade absoluta de saturação é uma variável que a gente vai precisar também. A gente pode fazer essa estimativa analiticamente. Na tabela de propriedade de vapor saturado, na temperatura de bulbo úmido, que é o que a gente precisa para fazer a estimativa da umidade de saturação, a 32 graus a gente tem a pressão de saturação de 4,573 quilo pascal. Substituindo na equação, considerando uma pressão atmosférica de 1 atm, a gente encontra aqui a umidade de saturação de aproximadamente 0,03 quilos por quilos. Entalpia de vaporização também vamos precisar. E vamos precisar dessa entalpia na temperatura de bulbo úmido, que é 32 graus. A gente pode obter direto das tabelas de propriedade do vapor saturado esse valor, guardar esse valor. O volume específico, a gente pode estimar analiticamente, já que a gente tem umidade e temperaturas médias. Substituindo os valores, encontramos um volume úmido de 1,021 m³ de mistura por quilo de ar seco. E a gente precisa dessa variável para poder encontrar a densidade da mistura. Porque o volume úmido me fornece o volume de mistura, ou seja, de ar seco, mais umidade, para cada quilo de ar seco. Mas na mistura, a gente vai ter massa de mistura por volume de mistura. A massa de ar seco, a gente tem para cada quilo de ar seco, ou seja, um quilo, mais a umidade, que é 0,0095 quilos, que a gente definiu anteriormente, como umidade média, dividido pelo volume úmido. Isso fornece para a gente a densidade desse nosso gás. Com a densidade do gás, a gente consegue determinar, fazer a estimativa do coeficiente convectivo. É dada a velocidade, substituindo as variáveis de velocidade e densidade, a gente encontra o fluxo de gás. Esse fluxo ocorre no escoamento, ele é paralelo. A gente encontra aqui, já na unidade, nas conversões de unidades equivalentes, utilizando a equação para fazer a estimativa do coeficiente, a gente encontra aqui o coeficiente convectivo de 53,328 watts por metro quadrado grau Celsius. A gente vai precisar determinar o coeficiente de condutividade térmica, de condição térmica, coeficiente global, que a gente vai chamar de UK. Esse coeficiente é determinado com base nas propriedades do produto e da bandeja. Além de relacionar ali o que ocorre com um leve escoamento que ocorre entre o ar aquecido e a bandeja. Existe uma interface e a gente também precisa considerar a transferência por condução nessa interface. Se a gente considera que a condutividade, que o coeficiente de película é semelhante ao coeficiente encontrado no ar, a gente pode aproximar esse valor e obter o coeficiente global por condução. Com isso, a gente determina o coeficiente global de transferência de calor. Esse termo da radiação é desprezível, então a gente apenas soma os coeficientes por condução e por convecção para encontrar o coeficiente global de transferência de calor. Agora a gente consegue determinar a taxa de secagem, já que a gente tem as variáveis definidas. Então aqui a gente fecha a primeira parte do problema.